Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vim trazer um quadro inédito aqui no canal, na verdade é a primeira vez que eu vou gravar um vídeo assim, porque é a primeira vez que eu recebo um produto assim. Hoje eu vim mostrar pra vocês a minha Glambox. Sim gente, assinei a Glambox. Essa caixa aqui eu comprei, tá gente? Não foi publi, não é publi. Eu comprei a caixa e eu sempre tive muita vontade de testar a Glambox, mas eu nunca tive coragem de assinar. Então agora eu assinei nesse mês de janeiro, então é a primeira que eu estou recebendo e é a Glambox Tropical, tá? Vou mostrar pra vocês tudo que veio dentro da minha caixinha com valores, né? Com valores na internet, com base nos valores na internet. E somando, eu vou falar pra vocês quanto que ficou então a caixinha total, tá? Eu paguei no meu plano anual, eu acho que R$70, mas eu vou deixar certinho aqui passando pra vocês e vou mostrar todos os produtos que eu recebi. Depois eu quero fazer um review também usando todos os produtos, mas eu vou falando pra vocês no decorrer desse vídeo, então. O primeiro produto, bom gente, pra quem não sabe, né? Deixa eu abrir aqui. A caixinha ela vem assim, ó, com esse papelzinho seda e quando você abre... Vem todos os produtinhos que você recebeu assim. Ó, gente, vieram três papéis então dentro da caixinha. A primeira é esse aqui que tá escrito bem-vindo, Glamgirl. Essa é a sua primeira caixa de experiência Glambox e estamos muito felizes em ter você na nossa comunidade. Então aqui só fala, só dá boas-vindas, né? E uma dica é para conhecer todo mundo... O Clube de Beleza Glambox é muito mais do que isso e como Glamgirl você pode desafiar... Então aqui é um cartãozinho de boas-vindas. Veio também sobre um produto natural e ecológico, que é um dos produtos que veio na caixa, então veio o folderzinho explicando. E esse mês foi o aniversário, mês de janeiro, então eu ganhei um feliz aniversário. Acho que foi só isso mesmo. Bom, gente, então vamos para os produtos. O primeiro produto foi uma água micelar da Nívia. E não apenas uma, duas. Nesse combo do mês de janeiro, quem assinasse a Glambox ganharia uma água micelar dessa. E eu não sei se na minha caixinha já era para vir uma água micelar mesmo, então veio uma água micelar a mais. Eu dei uma dessa aqui para minha mãe e o valor dela na internet vai de R$44,50 a R$33,50 na promoção. Então eu ganhei duas dessas daqui que basicamente já dão o valor da caixa, né? Eu aconselho vocês a fazer a inscrição no site da Glambox nesse mês, porque está ganhando nada mais, nada menos do que uma maleta de maquiagem da quem disse Berenice. Então eu vou deixar aqui para vocês verem essa foto dessa maleta, porque eu me arrependi de não ter assinado no próximo mês, que no caso é esse mês de fevereiro. Que o presente para quem está se inscrevendo está muito legal. E o outro produto que ganhava, no caso esse aqui eu falei que veio duas, né? Então veio um pela caixinha que eu assinei e o outro eu acho que já veio mesmo na minha caixa. O segundo produto é esse Peel Off Urban Skin Detox Max, que é uma máscara da Nivea também. É uma máscara matificante, feito mais em redução de brilho, com extrato de arroz negro e chá verde. Então eu vou fazer um vídeo mostrando tudo isso para vocês na pele, né? Esse aqui é para aplicar de... ela esfolia a pele, removendo as células mortas, minimiza os poros e reduz a oleosidade da pele. O próximo produtinho é esse álcool em gel aqui, da Natural, ó. E é um álcool em gel com extrato de camomila erva doce e aloe vera. É um álcool em gel, gente. Enfim, dá para deixar na bolsa para você levar em qualquer lugar. E o valor dele está R$13,00 na internet, tá? O próximo, gente, é um Bio Serum. Então é da marca The Skin Soul. É um extrato de avelã com ácido hialurônico e vitamina E, onde ajuda a remoção de células mortas, regenera as fibras do colágeno e reduz rugas em linhas de expressões. Esse daqui eu estava vendo, é para você usar antes de dormir ou assim que acordar, né? Depois de fazer todo o skincare de maquiagem. E o valor desse produtinho aqui na internet está saindo R$75,00. Tem por R$60,00, R$65,00. O próximo produtinho é da Glam Girl, que eu acho que é da própria Glam Box, né? É uma máscara noturna, hidratação intensa e antioxidante com vitamina C e rosa mosqueta. É uma máscara para você aplicar na rotina noturna, então é para você aplicar no rosto inteiro e esperar o rosto absorver. Eu confesso que eu já usei esse produto aqui. E eu achei ele, apesar de não ter muito cheiro, eu achei que deixou a minha pele bem, bem hidratante. Então eu gostei muito desse produtinho aqui. Tenho que usar mais vezes para ter certeza. Mas esse produto na internet, R$64,94. Esse produtinho aqui na internet. E por último, de produtos assim, maiores, né? Tem esse creme de vitamina C, meu rosto super vitaminado. Da Jeitô. Nunca tinha ouvido falar dessa marca. O cheiro dela também. Não é um cheiro assim, ai que cheiroso. De produto de skincare, mas... Ele é para você usar na parte da noite. Preferência noite. Para deixar o rosto mais hidratado e sequinho. E para deixar ele com vitaminas, que no caso é vitamina C, né? Eu gostei bastante. Já usei ele também em conjunto com esse creme aqui. E gostei. E o próximo, gente? Meio uma lixa da Kindice Berenice. Essa foi a minha caixa do mês de janeiro. E eu quero muito saber como foi a sua caixa do mês de janeiro. Então comenta aqui. Eu vou deixar o valor também que essa caixa ficou aqui no bloco de informações para vocês. Mas eu fiz a conta ontem e deu em torno de R$230. Então eu paguei R$60. Os produtos super valem a pena, né? Pelo tamanho da caixa e pelos produtos que vêm nela. Bom, gente. Essa daí foi a minha caixinha do mês de janeiro. Se vocês querem que eu continue trazendo esse tipo de conteúdo aqui. Eu assinei o plano anual. Então vão ter mais 11 caixas para chegar na Glambox. Me conta aqui embaixo o que veio na sua caixa de diferente. Que eu quero muito, muito saber. Essa caixa, para quem não sabe, é uma caixa personalizada pessoalmente. Então quando você se inscreve no site, você coloca o seu perfil de beleza. Se você gosta de cuidar mais do rosto, do cabelo. Ou se você gosta num geralzão. E eu coloquei que eu gosto de cuidar de tudo. Eu coloquei todas as minhas preferências lá. E é isso, gente. Então comenta aqui embaixo qual foi o produto da caixa que você achou que valeu mais a pena. Que você gostou mais. Se você já conhece um desses produtos, comenta aqui embaixo também. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva aqui no canal para eu não perder nenhum dos próximos vídeos. E já manda esse vídeo para alguém que você acha que vai gostar do canal. Para que essa pessoa possa conhecer e vir fazer parte desse canal aí. Que está crescendo cada dia mais. Então é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.